Não foi só a Microsoft que teve sua pré-conferência da E3 hoje, dia 10 de junho. A Bethesda também teve seu lugar ao sol e, surpreendendo todos nós, apresentou um dos melhores eventos dos últimos anos, trazendo diversos jogos aguardadíssimos, novidades muito quentes e os anúncios mais esperados de todos os tempos da empresa. A conferência foi um pouco mais tarde no domingão, a gente sabe. Se você trabalha amanhã, não pode cabular aquela aula de fim de semestre, perder a prova do meio do ano. Ou simplesmente ficou por fora, relaxe. A gente tá aqui pra te ajudar. O Voxel está na E3 com a conferência mais crocante das terras do Pinnequins e temos o resumão que você mais quer saber. Então, let's bora. Pete Hines entrou no palco pra revelar de vez aquele jogo que já havíamos visto. Isso mesmo, Rage 2, anunciado pelo Walmart semanas atrás. Com muito bom humor, o CEO da Bethesda mostrou pela primeira vez o gameplay estendido de Rage 2, que está muito mais frenético, cheio de novidades e detalhes. O game está em produção pela id Software e a Avalanche Studios e parece bem divertido. Rage 2 chega na primavera de 2019, que é o nosso outono. Pra quem não se lembra, a Bethesda tem seu próprio card game que se chama The Elder Scrolls Legends. Atualmente o jogo está disponível só no PC e no mobile, mas agora receberá uma versão pra Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One. Sabemos que o jogo terá uma nova interface e virá no fim desse ano. The Elder Scrolls Online é um sucesso pra Bethesda e já alcançou 11 milhões de jogadores. Pra celebrar essa marca enorme, a empresa anunciou que o MMO ganhará duas novas DLCs, chamadas de Wolfhunter, que trará a temática de lobisomens, e Murkmire, que levará os jogadores a Black Marsh, terra dos Argonians. Sabe aqueles bichos meio lagarto? Heavy Metal? Mas o quê? Doom Eternal é o novo anúncio da Bethesda. Ninguém estava com muita expectativa por uma sequência, já que a id Software está com Rage 2 nas mãos. Mas ela realmente foi anunciada. Seguindo a inspiração de Doom 2 original, Hell on Earth, vemos que o Doom Slayer e os Cramunhões estarão a caminho do planeta Terra. Quem aí está ansiosíssimo pra voltar a destruir remônios com uma trilha sonora de arrepiar os pelos? Por enquanto, sabemos muito pouco do game, que ganhará mais detalhes na próxima QuakeCon. A Bethesda ainda aposta nos esportes e Quake Champion segue vivão na Steam. O game ainda está em acesso antecipado, mas se tornou gratuito pra qualquer um que adicionar ele à biblioteca até o dia 17 de junho. Quem pegar essa versão terá o jogo pra sempre, mas ainda precisará desbloquear os outros campeões. Então corre lá pra pegar. Já havia rumores que a Bethesda daria uma atençãozinha pra Prey. Dito e feito, o game receberá uma tonelada de conteúdos novos a partir de hoje. Isso mesmo, enquanto você assiste esse vídeo, já pode aproveitar algumas novidades, como o New Game Plus, Survival Mode e o novo DLC Moon Crash, que traz uma série de desafios. Em Moon Crash, os jogadores precisarão escapar de uma base lunar, quase que um modelo de partida. A cada nova tentativa, as armas, inimigos e obstáculos mudam. Além disso, Prey receberá o DLC Typhoon Hunter até o fim do ano, que é um modo multiplayer que coloca um único humano contra 5 mímicos, que podem se transformar em qualquer objeto pra emboscar o outro jogador. Ah, e ah, Typhoon Hunter terá suporte a VR também. Legal, né? Wolfenstein 2 The New Colossus mal chegou às nossas mãos e a Bethesda já tem coisa no forno. Isso que é eficiência, hein? Chamado de Wolfenstein Young Blood, o game será uma sequência que se passa em Paris nos anos 80. Claro, mas não são aqueles anos 80 clássicos, porque as ruas francesas estão infestadas de nazistas. Wolfenstein Young Blood será com as filhas gêmeas de BJ Blazkowicz e será inteiramente cooperativo. Empolgante, né? A Bethesda tem dado um suporte enorme pras plataformas VR, e esse ano não foi diferente. Sem nenhum detalhe, a empresa anunciou que o novo jogo de realidade virtual é Wolfenstein Cyber Pilot. Por enquanto, temos que esperar mais detalhes. Atualmente, Skyrim está em... Bom, praticamente todas as plataformas. A Bethesda sabe disso e não perdeu a chance de dar uma zoadinha. Que tal Skyrim Very Special Edition disponível pra Alexa da Amazon via comando de voz? Ou que tal pra sua geladeira inteligente? Pros pagers da Motorola e muito mais? Mas relaxa, tudo isso não passa de zoeira. Fallout 76 é gigantesco, 4 vezes maior, tem 16 vezes mais detalhes, 6 regiões de Virgínia Ocidental e novos inimigos. Parece o Fallout que todo mundo quer, não é mesmo? Mas veja só, tem ainda mais. Fallout 76 será completamente online e pode ser jogado com mais pessoas em um mesmo servidor. Quase como um MMO, o jogador poderá jogar tudo sozinho se quiser, mas o foco é jogar com os amigos e pessoas aleatórias. Ou lutar contra as pessoas aleatórias. Ei, ninguém disse que todo mundo quer ser bonzinho aqui. Fallout 76 terá o mesmo esquema de quests de progressão, além de ter um modo de construção de base. De acordo com a Bethesda, Fallout 76 terá muitos elementos de survival, mas será bem diferente do convencional. Os jogadores levarão seu progresso para qualquer servidor que estiverem, o que é bem legal. Além disso, a companhia revelou que teremos apenas algumas dúzias de jogadores no mapa. Afinal, só que é o apocalipse, não um festival cheio de gente. Seja lançando mísseis nucleares no mapa ou reconstruindo os Estados Unidos, os jogadores poderão jogar Fallout 76 no dia 14 de novembro deste ano. Ou antes, porque vai ter um beta. Anunciado e lançado há três anos na própria pré-conferência da E3 da Bethesda, Fallout Shelter é um game de peso atualmente. E o que é melhor para comemorar esse sucesso do que lançar no Playstation 4 e Nintendo Switch? Isso mesmo, o jogo está disponível hoje. No Xonão ele já existia, então relaxa, o console não está de fora. Não é The Elder Scrolls 6, mas veja só. The Elder Scrolls Blades é um jogo extremamente ambicioso. O jogo será lançado para mobile e no PC em formato VR, e será um RPG gigantesco. Sim, você terá um combate, exploração e quests como qualquer outro da série. E os gráficos, ó, nível de console. The Elder Scrolls Blades chega no fim do ano. A Bethesda havia registrado a marca Starfield em 2013 e nunca falou absolutamente nada. A espera parece que vai valer a pena, viu? Starfield é a próxima experiência single player de peso da companhia e a primeira nova IP em 25 anos. E ele não é qualquer coisinha não. É o jogo mais ambicioso da história da Bethesda e se passará no espaço. E sabe para quais plataformas ele sai? Só na próxima geração, maluco. Sim, nova geração. Deu até friozinho na barriga, fala aí. Ah não, para. É isso mesmo? É isso mesmo? Sim, meus amigos. The Elder Scrolls 6 é real e foi anunciado. Infelizmente, ou felizmente, vai de cada um, o game chegará somente depois de Starfield e não é exatamente algo próximo. Não entendeu? Em outras palavras, ele só vem na próxima geração e depois de um outro jogo. Então vai demorar bastante. A Bethesda está longe de ser a última pré-conferência da E3 2018 e tem muita coisa ainda. Então fique ligado no Vox com a cobertura mais crocante do Brasil, porque segunda-feira promete muito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí